Mais um dia que se ajoelhou de faco na boca Esta mulher em máximo equilíbrio, sovindo-se como uma estátua Esta mulher feita de carne e sono, emolhando os filhos por estriar Falhou em tudo e risse, de carvão a cercar o sol As narinas muito abertas à procura do ar As pernas tranquilas para o outro lado do corpo Uma dor de furar cidades numa cara adolescente, estreita, entre dois olhos É mesmo ela, sem dúvida, esta mulher de diversão para qualquer dia Um gesto desajeitado para qualquer outro Um maior esquecimento da família até aos domingos E volta a cara para o outro lado, de preferência à procura do ar Mulher nua no quarto, desistindo da sua lírica, olhando o teto Mulher encolhida na própria ensina em encontro fatal Os olhos comem, o corpo alcança A mulher ergue-se do outro, de outra vida, desaprendendo de ser gente Mulher que baterá a porta em dias invisíveis, calada Encostada à condição do seu lixo, remexendo nele com línguas nos seios E não lhe resta nenhuma casa, declarou a guerra perdida Mas há de vir uma desculpa que lhe baste para o agosto estar desperta E o cheiro contínuo à orfandade Mulher toda, cavalo elegante, praia A vida é pouco mais que a humidade daquele quarto Morte lenta por silêncio É um resto de nada Um resto de nada Morte lenta por silêncio